Como vocês sabem, eu criei o canal Dark e até os 15 dias de vídeos postados nesse canal Dark, esse era o resultado, 0 inscritos e essa era a quantidade de visualizações que eu tinha, 0 visualizações. A gente vai bater um papo sobre a real dos canais Darks aqui no YouTube, então acompanha até o final que eu tenho certeza que você vai se surpreender e bora lá. E aí gente, beleza? Eu sou o Godoy e se você acompanha os vídeos aqui desse canal, você viu que eu preparei 30 vídeos pra soltar 1 vídeo por dia durante 30 dias em um canal Dark internacional, inglês, que eu ia fazer, ia postar e trazer os resultados aqui pra vocês, tá? Fato é que o seguinte, nos primeiros 15 dias desse canal Dark, eu não tive absolutamente resultado nenhum. E eu sei que muita gente monetiza canal com 15 dias ou até mesmo menos do que isso, e sim, é algo perfeitamente possível, só que o que será que aconteceu com o meu canal Dark que não monetizou em 15 dias, meu Deus do céu, o que eu fiz de errado? Então, se você é o tipo de pessoa que passou por isso, ou então, reflete e pensa, o que será que foi feito de errado? A resposta pra você é nada. Eu não fiz absolutamente nada de errado. A grande questão que muitas pessoas não levam em conta é que pra se ter qualquer resultado aqui no YouTube, principalmente um canal novo que seja internacional, leva tempo. Então, no 16º dia, o meu canal começou a pegar visualizações e agora acho que é o 17º, 18º dia desse canal que o YouTube tá começando a entender quem que é o público desse meu canal. Ele tá começando a distribuir e pras pessoas que ele distribui esses meus vídeos, eles estão sendo assistidos, porque a taxa de clique está bem alta e a retenção também. Isso é o YouTube, pouco a pouco, tentando entender quem que é o meu público-alvo e eu deixando o YouTube trabalhar por mim, porque o YouTube tem a obrigação de encontrar quem que é o melhor público pra aquele vídeo e eu vou confiar nele simplesmente produzindo mais e mais vídeos. Agora eu quero fazer uma reflexão muito rápida aqui com vocês, tá? Isso é principalmente pras pessoas que postam um, dois vídeos por semana durante dois meses, três meses e não tem resultado com o YouTube e pensam que tudo é mentira, que o YouTube não funciona, que não dá pra ganhar dinheiro com o YouTube e blá, blá, blá. Dá uma olhada só, eu tô postando vídeos no YouTube no meu novo canal, sei lá, uns 17, 18 dias todo santo dia, no mesmo horário, sem falhar nenhum dia, sem atrasar sequer que seja um segundo do mesmo horário que eu sempre tô postando, tá? Isso nos primeiros 15 dias não tive resultado nenhum, absolutamente nenhum resultado, nenhuma visualização. Então vamos parar um pouco pra refletir sobre esses 15 vídeos que eu postei aí nos primeiros 15 dias do meu canal, beleza? Dá uma olhada só, eu postei vídeos todo santo dia, durante 15 dias. Vamos supor que você é o tipo de pessoa que posta dois vídeos por semana só. Quanto tempo você levaria pra postar 15 vídeos se você postasse dois vídeos por semana? Fazendo umas contas aqui, arredondando, você levaria pouco menos de dois meses pra atingir essa mesma meta de 15 vídeos, tá? E você ia ter muita pouca mostragem de tempo e também de vídeos postados pro YouTube entender quem que é o seu público-alvo. E é por isso que aquela métrica é real. Muitas pessoas desistem do YouTube no segundo ou no terceiro mês. Essa métrica é muito real porque, para pra pensar só, eu tô tendo resultado só agora. Aliás, começando a ter os primeiros resultados no 17º, no 18º dia do meu canal porque eu tô postando vídeo todo dia. Agora imagina a pessoa que posta dois vídeos por semana. Ela vai estar postando vídeos ali dois meses, três meses, quatro meses e não vai ver resultados palpáveis nos vídeos que ela tá postando no canal dela. E é por isso que essa pessoa vai desistir. Então eu cheguei à conclusão que, para um canal não crescer no YouTube, só existem dois erros gerais que as pessoas podem cometer. Desses dois erros, esses dois erros basicamente são o seguinte. Ou você tá fazendo vídeos muito ruins, com capas ruins, ou então você está errando na quantidade de vídeos que você tá postando. Porque, vamos lá, se você tá fazendo vídeo muito ruim, e olha só que tem vídeo que é ruim no YouTube que pega milhões de visualizações, hein. Se você tá postando vídeo muito ruim, com uma capa muito ruim, com um título muito ruim, não adianta você nunca vai crescer no YouTube. Ah, Godoy, como que eu sei que eu não tô postando vídeo ruim? Olha só, você sabe que você não tá postando vídeo ruim? Caso você encontre vídeos do mesmo nicho que o seu, que falam do mesmo assunto que você, que abordam os mesmos temas que o seu canal. Se você encontrar esses canais, e esses canais têm muitas visualizações, a métrica que você vai saber se o seu vídeo é bom ou ruim, é simplesmente comparar o seu vídeo com a desses outros canais que são maiores. Ah, Godoy, mas eles têm estrutura, eles têm isso, eles têm editor, muito dinheiro, eu sei, eu sei. Mas olha só, compara o seu vídeo com ele, ele está minimamente parecido. Então, sei lá, se tem um canal que fala de cultura nerd, que tem 10 milhões de inscritos, ele fala dos assuntos A, B e C, aborda isso de uma forma mais simpática e carismática, fazendo algumas piadas, e você no seu canal faz isso, exatamente semelhante isso, aborda os temas A, B e C, fala de uma maneira mais fluida, simpática com as pessoas, faz algumas piadas. Basicamente, tendo uma câmera ruim, um cenário ruim, basicamente você se enquadra na semelhança de conteúdo que essa pessoa tá fazendo. Por isso que eu sempre digo que se comparar, gente, não é algo muito ruim. Se comparar é algo bom, é assim que você sabe se o seu conteúdo está minimamente aceitável para o YouTube. Se você parar e me responder que sim, sim, Godoy, meu conteúdo tá minimamente parecido com o canal que eu me inspirei, com os canais que eu estou modelando. Então, talvez você esteja pecando na quantidade de vídeos que você tá postando, e isso não tá alinhado com as expectativas que você criou para o seu canal. Tá postando quanto? Um vídeo por semana? Gente, você precisa de uma sorte absurda aqui no YouTube para conseguir monetizar o seu canal no YouTube postando um vídeo por semana. Se você tá produzindo um vídeo por semana, esse vídeo tinha que ter uma qualidade assim, hollywoodiana, para você conseguir resultado aqui no YouTube. Se você é o tipo de pessoa que não pode produzir um vídeo com uma excelente qualidade, cabe a você compensar isso na quantidade. Tá postando dois vídeos por semana? Há três meses, cara, ainda tá postando pouco, ainda não passou o tempo suficiente para que o YouTube valide os seus vídeos, valide o seu público e faça o casamento disso. Por isso que, se você planeja mudar de vida com o YouTube, cara, leva a sério essa porcaria. Produz, nem que você tenha que ficar três meses sem postar vídeo para um canal, mas fica ali preparando vídeos e vídeos numa esteira de produção de vídeos para que quando você botar o pé em campo para, de fato, postar vídeos no YouTube, você tenha um backlog de vários vídeos e possa ir postando um por dia. Então, para o meu canal passar da fase de zero visualizações e zero inscritos, levou 15, 16 dias só para isso acontecer. Agora que o YouTube, de fato, está entendendo quem que é o meu público, tá? Antes disso, eu estava no absoluto escuro. E se eu desistisse no 15º dia? No 16º, eu estava ali começando o YouTube a me entender. Se eu tivesse desistido no 15º dia, eu ia pensar, cara, que trabalheira que eu fiz, que eu tive para não ter resultado nenhum. Então, se você está postando poucos vídeos e tem a certeza que seus vídeos estão pelo menos mais ou menos semelhante à sua referência ao canal que você está modelando, talvez você esteja pecando na quantidade de vídeos. Se você acha que vai ficar rico milionário com três meses de YouTube e está postando um vídeo por semana, opa, tem algo errado. Aí, sim, existe gente que consegue ficar rica com o YouTube muito rápido, mas olha o canal desses caras, eles estão postando um, dois, três vídeos por dia. E é assim que o YouTube consegue uma maior mostragem de dados e faz o casamento perfeito. O tipo de vídeo que você faz com o tipo de público que está buscando o vídeo que você procura, tá? Então, para, pensa e reflete um pouco depois. E me avisa que você está fazendo vídeos muito ruins? Não, não estou. Estou fazendo vídeos até que legais comparado a grandes canais aqui no YouTube. Você está falhando na quantidade de vídeos que você está postando? Então, dá uma analisada em tudo. Vê o que você pode melhorar, seja na qualidade ou na quantidade. E ajuste o seu canal para que você tenha os resultados que você criou a expectativa que você ia ter. Não vai botar a culpa em mim, hein? Se você está achando que você vai ficar rico com o YouTube em dois meses, isso é possível? Sim, é. Mas você precisa ter o esforço na mesma medida das expectativas que você está criando. Então, vai lá produzir e postar um, dois vídeos por dia, meu querido. Eu só consigo postar um vídeo por dia nesse meu novo canal. E ainda assim, eu espero monetizar ele com um ou dois meses e ter bons resultados no terceiro e no quarto mês desse meu canal. Hobby o quê? Quanto antes eu ter resultado, melhor. Quanto antes eu ter resultado, eu vou trazer isso aqui para vocês para ficar tudo muito claro. Mas tenha em mente que os seus resultados no tempo que você quer ter, precisa estar alinhado com a quantidade de esforço que você está colocando no seu canal no YouTube, beleza? Se eu tiver um vídeo bem rápido, eu queria deixar claro para vocês aqui que ter resultado no YouTube leva um tempinho, sim. Então, se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, deixa o like nesse vídeo. Se inscreve aqui nesse canal, porque aqui eu trago as dicas que vão sim te ajudar a trazer no YouTube. E também a minha vivência com canais que eu estou criando e testes que eu estou fazendo no YouTube, beleza? Se você quer estar em um ambiente de pessoas que têm o mesmo objetivo que você, se você quer ter o suporte de uma equipe especializada em YouTube, isso você encontra dentro da comunidade do Tube Club. Estou deixando o primeiro link aqui na descrição e o comentário fixado, o link para você conhecer a comunidade do Tube Club. Lá tenho certeza que você vai estar rodeado de pessoas que têm o mesmo objetivo que você e uma equipe que com certeza vai te ajudar. Isso vai ajudar bastante os seus resultados aqui no YouTube, beleza? Então clica lá, vê se é para você, se está na sua hora de entrar para o Tube Club. Te vejo no próximo vídeo do canal e valeu!